Hoje vamos te ensinar a fazer, gente, ravioli, romeu e julieta. Esse daí é o de damasco. Você pode fazer do mesmo jeito que a gente vai mostrar, né, Bip? Sim, é muito fácil de fazer. E, gente, é sobremesa. É. Mas sobremesa com massa tem coisa melhor, né? Ó, se jogar um sorvetinho em cima, fica uma sobremesa barata e boa. A ideia é servir, gente, quente, tá? É, quente, quente, exatamente. Vamos anotar os ingredientes? Só que a gente vai usar, pra massa, 300 gramas de farinha de trigo, 2 ovos e 50 ml de água. Pro recheio, 200 gramas de queijo meia cura e 200 gramas de goiabada. Só isso. É muito simples. Fácil. Se eu quiser fazer o de damasco, eu substituo a goiaba pelo damasco só? Isso. O de damasco, eu coloquei ricota pra dar aquela sustância, né? A ricota, o damasco e eu ponho castanha-do-pará triturada. Ah, que legal. Aí a gente joga a calda do damasco em cima, quente. Porque a massa em si, essa massa tem gosto porque ela é de maracujá, mas a massa em si não tem muito gosto. O que dá gosto é o molho. Sim. O molho branco. E o recheio, né? E o recheio. Verdade. Mas fica bom. Vamos começar a bife com a massa? Então vamos lá. A massa é fácil de fazer. A mesma massa que eu vou usar pro salgado, pra massa salgada eu uso pro doce, né? É a mesma massa. Eu até aprendi muitas coisas com o seu livro. Ah, já comecei a ler? Já, comecei as receitas. E aí, depois que tal que você tá achando? Uma receita boa atrás da outra. A gente falou que você fazia a massa de pizza, dá uma pré-assada nos disquinhos e deixa na geladeira. Até 20 dias. Chegou de noite com fome, pega o recheio. Põe a cobertura de mussarela o que você quiser, abafa na frigideira, tá pronto. Nossa, que delícia. Ó, o ovo, pra cada... Porque assim, a gente coloca 50%, 100% de farinha, 50% de líquido. Tá. Então eu ponho dois ovos e um pouquinho de água. Dou aquela mistura. Essa é a textura certinha que eu já preciso na massa, né? Isso, exatamente. Aí a gente põe um pouquinho de água aqui. Tá. Pra ficar, pra dar aqui, aqui tem 300, tem que dar 150 gramas. Metade da quantidade de farinha tem que ser de líquido. Isso. Aí a gente vai jogando aos pouquinhos e vai misturando, né? Assim. E depois tem que colocar a mão na massa, literalmente. É, exatamente. Aí a gente vai fazendo daquele jeito que todo mundo faz a massa, né? Eu lavei bem as mãos, né? Tem que lavar bem as mãos mesmo, né? E vou deixar ficar uma massa homogênea. Isso, ela vai ficar homogênea, aí ela vai ser obrigada a ficar descansando, pelo menos por um ano. Pra depois a gente poder usar. Isso, ela tem que descansar. Então pra não te apressar, eu vou ali, já vou. Ah, então vai lá. Porque assim o Bip pode fazer, porque Bip é ligeirinho, viu gente? Lembra o desenho? Opa! Bom, Bip já fez a massa, que é só dar a liguinha pra ficar certinha. E descansa há quanto tempo? Ah, eu deixo descansar uns 20 minutos, 30 minutos. Tá. Tá na geladeira, né? Se não tiver muito calor, tem que pôr na geladeira. Aí ela já descansou, ela ficou assim. Aí a gente vai abrir? Isso, eu vou abrir ela. Posso ter um cilindro comum, né? Pode ser. Eu, na verdade, a gente, esse cilindro, ele é caseiro, né? A gente tem aquela máquina maior, né? Mas essa aqui é fácil e é bem facinho de encontrar, baratinha. É fácil e barata, é baratinho de ter em casa. As pessoas, às vezes, não faz por preguiça. E acha que demora, gente. Eu faço em casa o macarrão, é tão rápido, tão bom, né? Ah, eu, na verdade, eu gosto de macarrão de qualquer jeito, certo? Eu também. É, a massa. Com massa pra mim, nós. Então, e a gente é magrinho e essa massa fica bem. É. Na gente, né? Fica mesmo. Aquela que concorda, que tá doida, pagou mistura na massa possível e imaginava. Mas é assim mesmo, olha. Começo abrindo numa abertura maior, né? Isso, é no máximo aqui. Aí a gente passa aqui pra ela ficar bem bonitinha. Olha que bonitinha que ela vai ficar. Tá. Passo quantas vezes, Pico? Ah, eu passo três vezes. É, porque aí ela já, ela fica, ela fica mais fininha, né? Mais fininha, né? Aí eu vou fechando aqui. Tá. Eu fecho, olha que beleza. E você passa três vezes? Passo três vezes. Independe de qual recheio você vai usar? Independe de qual recheio eu vou usar. Ah, tá. Se ela ficar muito fina, que nem eu ponho castanha do Pará. E ela é mais grossinha, né? Ela pode quebrar, né? Ela pode furar a massa. Aí entra água na hora de ferver. E aí estraga tudo, né? Aí estraga o trabalho. Então eu deixo um pouquinho mais grossa. Tá. Quando eu vou fazer com castanha. Agora, quando eu vou usar só, só esse recheio, eu posso fazer ela bem fininha, porque não tem muito problema. Você abre mais uma vez? Eu abro mais uma vez aqui. Deixa eu pegar a faca aqui. Vai cortar. Aí. Enquanto você abre mais uma vez, eu vou ali, já volto. Então vai, por favor. Mas me espera para rechear. Não, já estou terminando. É. Me espera para rechear, porque a gente... Ai, que bom. Gente, olha, a gente só está mostrando o passo a passo de... Gente, olha essa massa que a gente está fazendo. Que espetáculo, né? Sobremesa. É. Acho que é legal. Sobremesa recheada de couro. Macarrão. Sobremesa. A gente nem gosta, né? É. Ó, a pessoa que não tem esse arinho, se a senhora não tem esse arinho, pode ser um copo. É baratinho. É baratinho, mas pode ser até um copo, alguma coisa assim. Esticou a massa? Vem aqui. Corta. Vai cortando tudo direitinho, ela vai ficar toda redondinha assim. Tá. Aí nós vamos, então... Rechear. Rechear. Rechear pedacinho de goiabada que a senhora pode cortar. Essa goiabada é cascão. É mais gostosa. É mais gostosa, ela é mais durinha um pouco, né? Aí a senhora coloca aqui, pode colocar esse queijo. Um pedacinho de queijo mussarela? Esse aqui é o... Meia cura? Meia cura. É o queijo meia cura. Na verdade nasceu aqui, né? Eu tava falando, né? Essa receita nasceu na sua produção. Você falou da Rosângela que queria, né? A Rosângela queria, eu falei, eu vou experimentar. E eu experimentei. Deu certo, né? Aí a minha mulher cobeu, eu falei, nossa, ficou muito bom. Tudo na vida tem que se arriscar. É, aí eu falei, ah, então eu vou fazer, né? Aí eu comecei a criar, porque a gente faz o chocolate, né? Dá pra variar, né? É. Agora, nesse ponto aqui eu posso deixar num pote bem fechadinho, num saquinho sem ar, na geladeira. Isso. Ou já posso cozinhar, né? Exatamente. Eu já faço assim, eu pré-cozinho. Ah, você pré-cozinha? Eu pré-cozinha, eu deixo cozinhando pelo menos uns 5 minutos. Tá. Uns 4, 5 minutos. Aí a gente ensaca ele e põe no freezer. Tá. E deixa congelado. Quando eu quero servir as pessoas, é só tirar do freezer, colocar na água fervendo, com o saquinho e tudo. Gente, porque é o método que o Bip tem, que você pode pegar o mesmo saquinho e colocar na água. Isso, é um saquinho pra isso mesmo. Naquele saquinho comum que a gente usa, você esquece. Aí você tira do saquinho, joga na água, aí você ferve direitinho. Isso, a gente fecha abaco, né? É. Eu fecho abaco. Isso que não estraga, mesmo deixando na geladeira um tempão, né? Isso, fica 3 meses na geladeira, não tem problema, isso é uma delícia. E como que você calcula mais ou menos por pessoa? Olha, eu calculo, eu coloco 4 desse por pessoa. 4 por pessoa? 4, é, já tem até no forno. Eu já tô esquentando ali. Já tem uns no forninho. 4 por pessoa, porque vai uma bolinha de sorvete, a pessoa pode criar alguma coisa, entendeu? Porque a senhora pode criar o que a senhora quiser. Sim, mas gosto freguês, né? É, se quiser que eu vou na sua casa fazer no Natal, eu estarei à sua disposição. Ah, você também tá fazendo isso? Faço, faço eventos. Acabei de fazer o almoço de toda a produtora que fizeram a gravação do clipe do Tribo de Já. Ah, que legal! Fiz, ficou muito bom. Ó, o pessoal tá passando bem, hein? Tá, e olha, comeram bem, viu? Porque picadinho de carne com batata, arroz, feijão, imagina, eles comem muito, né? Imagina. Pessoal de produtora come, né? Pessoal aqui, a gente come muito. Aqui, né? Eles comem muito. Começa daqui, passa por aqui de novo. É. Aí eles comem demais. Aí agora eu tô fazendo esses eventos também, que eu acho muito gostoso de trabalhar assim. É bom, né? E diversifica, amplia, né? Ah, é? Eu faço comida japonesa, eu faço tudo. Eu sou especialista na comida japonesa, né? Meu filme é o primeiro. Agora, o molho que você vai usar pro Romeo e Julieta... Sim. É uma goiabada derretida, né? É a goiabada derretida na água. Eu faço com goiaba, mas como é mais difícil de achar, né? A goiaba vermelha, tem que tirar o... Pode fazer a goiabada mesmo. Quentinha, né? Faz a goiabada. Isso, é aquela mesmo. Vou ali e já volto que o nosso tá esquentando. A gente tá terminando. Então, gente, depois de feita a massa, você vai cozinhar por cinco minutos, que são todos lidos por nós, viu? Bom, vamos... Eu queria ter visto o Tilly pular de paraquedas. O Tilly? É, porque quem pulou, né? Foi a Pamela. Foi o Fefito. O Fefito e a Pamela pularam de paraquedas. A tia não quis pular? A tia amarelou. Ah, eu vi que ela amarelou. A tia amarelou. Ela tava paquerando o moço ali agora. A tia tá paquerando o tempo inteiro. O dia que ela parar de paquerar, eu acho que já foi. Ai, que tá uma delícia, hein? Vamos provar? Vamos. Aí eu vou começar a levar com paninho. Vamos lá, eu te ajudo. Esse aqui dá pra levar? Tá quente, viu? Você vai ser com paninho. Tá fácil aí? Tá fácil. Vamos lá. Eu pego o último. Obrigado. Pra gente provar. Então, goiabada, ou a gente faz o cano de goiaba. Eu coloco umas pimenta rosa pra ficar uma coisa mais bonita e ela dá um saborzinho, né? Aí fica gostoso, né? Uma canelinha assim, ó. Ai, ele escorregou. Não faz mal, olha. Gente, quase ele voou. Não, se ele voasse... Me deu até um calor. Se ele voasse, a gente ia falar, meu, o prato tá voando, então... Gente. Ah, gente, olha. Tia Vanuti. Vamos provar essa delícia. Eu acho que eles vão gostar. Ai, oi, pipidinha. Eu não sei, a gente tem que provar, né, menino? Então, acabou, hein? Quem gosta de uma pimentinha rosa, pode pegar. Quem não gosta, não precisa comer. Nossa, pipidinha. Cuidado que a goiabada fica muito quente, hein, tia? Ai, é verdade. Queimar o céu é uma boa. Olha lá, depois não sai beijando mais ninguém aí, né, tia? É, não sai mesmo. Tá louca pra beijar aí. Pipidinho lindo. Cara, posso rapidamente. O quê? O Chile me trouxe essa cartinha da dona Maria José de Moura. Olha aí, eu quero agradecer as palavras dela. Nossa, ela escreveu... Ela foi fofa. Muito fofa. Obrigada, viu, bem? Então, beijinho. Obrigada. Obrigada. Então, bom esse carinho, né? Nossa, é ótimo. Então, eu queria agradecer o que eu recebi. Obrigada. Bip, quem quiser. Te contratar, então, pra eventos, pra essas delícias em casa ou as massas só? Ó, tem a página. Eu até queria que vocês curtissem a nossa página. Bip, bip, chefe de cozinha no Facebook, né? Facebook, barra, bip, bip, chefe de cozinha. E no Natal, tu aí, eu vou aceitar a encomenda só até dia 20, porque senão a gente não dá conta, né? Mas aí, a gente vai lá na casa da pessoa. Ai, que delícia. A gente tá fazendo vários eventos aí. Faz tudo de lá. Que legal. Faço comida japonesa, faço comida baiana, a gente cozinha. Todos os tipos de cozinha. E o telefone, tem telefone? Tem, sim. É o 9. 9. Nossa, bom. 4, 7, 0, 1. 4, 7, 0, 1. 0, 8, 7, 0. Hum. Hum. Essa de damasco... Nossa, eu não sei qual é melhor. Que delícia, nossa. A de damasco... A da goiaba ainda. E você me falou que você trabalha em qualquer cozinha, assim? Qualquer tipo de cozinha, na minha casa tem cozinha, sabe? Bip de... Bip de... Lindo!